Infelizmente, a senhora não sabe nada de infectologia, nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. Então a senhora não podia, de jeito nenhum, estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. Isso não é honesto, doutora. A medicina, a ciência, que é a honestidade, que é verdade, integralidade, capacidade intelectual, científica. Eu pediria para as pessoas que estão acompanhando e os assessores, para a gente poder, porque a doutora Nisse, com essa voz calma, tranquila, ela é convincente. Porque quem grita não consegue convencer ninguém. Mas quem fala baixo, de uma forma bastante calma, parece que passa mais credibilidade. Na realidade, quem está nos vendo nesse momento, eu peço que desconsidere as questões que ela diz aqui em relação à vacina. Desconsidere o que ela está dizendo em relação à vacina. Ela não está certa. Então a sua voz calma, a sua forma de falar, convence as pessoas como se a senhora estivesse falando a verdade. Senador, eu peço respeito, eu vim aqui na qualidade de técnica, o senhor está me acusando de mentirosa. Me respeite, senador, me respeite. Não, a senhora aqui é somente uma... Não, senhor presidente, senhor presidente... Ela não lhe chamou, ele não chamou a senhora de mentirosa. Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, deixa eu fazer a minha pergunta. Uma testemunha.